Oi pessoal, meu nome é Sarah, sou maquiadora e fui convidada pela Citi Blue para fazer uma maquiagem de carnaval com o tema girassol, usando três looks da marca. Então, como em qualquer maquiagem, a gente começa fazendo a pré-pele, que nesse caso vai ser limpar e hidratar. Eu já estou com o rosto lavado e agora eu vou limpar novamente com água emicelar. Eu uso essa da L'Oreal, que ela é bem boa, e disquinhos de algodão. E eu passo por todo o rosto, sem o estéreo, deixando ele bem limpo, tirando qualquer resíduo de sujeira. E essa parte da pré-pele, ela é super importante porque ela ajuda na duração da maquiagem. No carnaval, como a gente vai pra rua, não vai ficar embaixo de ar nem nada, no sol, é bem importante fazer esses passos. que garantem a duração, né? E agora a gente vai pra hidratação. A hidratação é um passo importante, independente do tipo de pele. O que vai mudar é o hidratante que tu vai usar. Se tu tiver uma pele seca, tu usa um hidratante mais potente, mais cremoso. Se tu tiver pele oleosa, que é o meu caso, tu usa um hidratante em gel. Eu uso esse da Daisy, e eu gosto muito dele, ele é próprio pra maquiagem. Eu passo com a mão mesmo. E aí tu vai passando a mão, até o teu rosto absorver tudo. Nunca é botar um produto em cima do outro. Bota um, espera secar, até ele absorver, e aí tu vai pro próximo. E como eu tenho a pele oleosa, eu preciso passar um primer pra me ajudar a segurar a celosidade durante o dia. E também pra disfarçar os poros que eu tenho bem dilatados. Eu tenho usado ultimamente o primer da Biang, ele é um serumzinho. E eu passo ele em toda a pele, principalmente onde eu tenho os poros bem dilatados. Eu sempre tento fazer esse movimento, de eu dar uma esticada na pele. E novamente a gente vai esperar esse produto aderir na pele. Pra então ir pra base. A base que eu uso normalmente é uma base da Gute. Ela é boa pra pele seca, pra pele oleosa, ela não é aquele mate esturricado. Tem uma cobertura boa. E eu uso ela um tonzinho acima do meu, do meu rosto. Então vocês vão ver que ela tá mais escura, mas é que meu corpo agora no verão fica mais moreno. Então a minha proposta aqui vai ser uma pele mais leve, mais natural. Até pra combinar com o verão, que é tudo mais natural. Eu passo direto com a esponjinha, que ela já deixa esse aspecto natural que eu gosto. E já dá aquela polida, porque senão a gente tem que passar o pincel e depois vem que a gente tem esponjinha. Então aqui eu pulo um passo. Eu aqui não tô fazendo pele pra tampar mancha, nem nada. Então se você tiver uma espinha, ela vai aparecer. Pode aí caprichar naquele localzinho, botar um pouco mais de base. Aqui é mais pra uniformizar o tom de pele. Sempre descendo pro pescoço, pra ela juntar com a cor do teu colo. Dando batidinhas, não arrastando. Pra pele acentar bem. E pra mim de base é isso. Eu acho que tá uma cobertura legal. Uniformizou o tom de pele, não tá carregado. E agora vamos pro corretivo. Na mesma proposta da base. Nada demais. Apenas pra... Eu tenho bastante olheira, então eu gosto até pra dar uma iluminadinha. O que eu uso é esse da Natura Aquarela, que é bem famosinho. Esse é o tom médio, ele tá um pouco claro. Mas como eu esfurro bem e com a esponjinha da base já dá uma... Uma uniformizada. Eu pego o lado que tá sujinho da base, já que o tom tá mais claro que é... Que é tom de pele, que daí já mistura. E não fica tão... Tão claro assim. Corretivo era isso. Agora a gente vai pra parte do pó, que é pra selar a pele. E fazer com que a base não acumule a mais pó. Onde eu vou aplicar mais pó? Vai ser aqui, embaixo dos olhos, onde eu apliquei o corretivo. Que é pra fazer com que o corretivo não acumule nas linhas. Na testa, nariz e queixo. Que é conhecido como a Zona T, que é onde eles deixam de sair mais. Eu vou pegar um pincel. Que ele é assim pequenininho, eu lembro de esfumar. Pra aplicar esse pó. E no resto do rosto, eu venho com um pincel maior. Eu só dou aquela polida rápida, passada rápida. E agora nós vamos para o contorno, blush e iluminação. Aqui, como hoje a maquiagem vai ser de glitter, nós não vamos pesar muito no contorno. Fazer aquele contorno marcado, nem passar muito blush. O contorno vai ser pra devolver a sombra do rosto. O blush vai ser pra dar aquela coradinha. E iluminação, porque não quer demais, a gente vai iluminar de qualquer jeito, né? Se der, a gente passa o iluminador até o dedão do pé. Então, com o pincel de contorno, a gente vai fazer movimentos circulares. Esfumando bem. Pra não deixar nada marcado. Simplesmente devolver a sombra do rosto. É legal utilizar contornos com tons mais quentes agora no verão. Menos acinzentados. Eu uso esse Lula da Benefit, que ele tem muitos mais quentes. Nariz. Pro meu formato de nariz, eu contorno apenas aqui no comecinho. E eu nem faço um contorno, eu só pego aqui o pincelzinho e dou uma... Uma pincelada. De contorno aí, se ficou bem esfumado, bem sutil. Então, nós vamos pro blush, que eu sou viciada. Então, eu vou usar esse primeiro, que é o blush mosaico da Wush. E vou fazer aquele sun-kissed. Vou passar aqui no topo do nariz, me vingar. E agora eu vou pro blush número 2. Que esse é o da MAC, que é o Just a Pinch. Ele é bem iluminado. E pra nossa maquiagem, eu já vou passar ele no olho. Pra dar uma corzinha. Como ele é alaranjadinho, super combina. E agora nós vamos pro iluminador. Eu tô apaixonada nessa paletinha da MAC de iluminadores. Que ela tem três tons. E... A hora mais feliz da maquiagem. Na hora de escolher o iluminador, é sempre bom escolher um pro seu tom de pele. Como eu tô mais morena, o iluminador que eu uso no inverno, eu não consigo utilizar agora. Porque senão fica aquela coisa branca, aquele risco. O iluminador, ele tem que dar glow. Ele não pode ficar numa faixa branca aqui. Então, essa paletinha é pra peles morenas a negras. E é o que eu tô usando agora. Já que eu tô mais morena. A pontinha do nariz, pra dar uma bebeada. Vou descansar aqui também. Um pouquinho. E no canto interno. Do outro. Vamos para a sobrancelha. Eu uso essa panetinha aqui que eu já tirei as tampinhas. Que é da Benefit também. Que é uma ponta e a escovinha. E na outra, ela é o lápis. Aqui o que eu vou fazer vai ser bem sutil. É só pra dar mais uma desenhada, já que eu não faço ela. De lado, não era isso. Eu venho com uma máscara de sobrancelha. Essa é da Maybelline. Brown Grammar. E escovo tudo por cima. Então, vamos pra parte mais esperada, que é o glitter. E como hoje a proposta foi fazer uma maquiagem pra uma fantasia de girassol, a gente escolheu o glitter dourado. E então, pra colar o glitter, a dica que eu posso usar é usar hidratante. E o que eu uso é esse de latinha da Nive, que todo mundo conhece, pra rosto. Pra mim, não pode ser hidratante fininho, porque ele não segura tanto o glitter. Se tu usa um hidratante mais grosso, porque esse é bem grosso, ele segura mais. E esse, eu uso, ele não tira o brilho. Porque tem uns que tu usa e tu passa o glitter e parece que o glitter perde todo o brilho. Então, aqui o que eu vou fazer, eu vou aplicar esse hidratante aqui no cantinho externo e na parte externa também da pálpebra móvel. E dou batidinhas. Eu não arrasco, senão ele vai tirar o que tem embaixo. Eu aplico ele dando batidinhas de forma suave. E vou trazendo pra cá. Das têmporas, posso descer um pouquinho aqui. Sempre dando batidinhas. Então, esse glitter que a gente escolheu, ele é um glitter mais focado. Ele tem as partículas maiores e as menores atrás. Então, aqui ó, eu só pressiono onde eu botei o hidratante. Então, aqui ó, eu vou fazer o que tem embaixo. Então, aqui ó, eu vou fazer o que tem embaixo. Então, desse lado era isso. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. O glitter no rosto era isso. Eu só vou passar agora o rímel. Então, eu vou botar um pouquinho aqui no cantinhozinho. Só pra dar uma sequência. A mão bem leve, porque eu não quero que 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 eu não. E agora na boca, o gloss. E pra quem realmente gosta de glitter Tem a opção de botar glitter no gloss Só que eu não vou usar o mesmo glitter que eu usei aqui Que esse é flocado, é mais grosso Eu vou usar o mais fininho E apenas dando algumas batidinhas Pra que não fique uma boca A minha questão aqui não é que a boca fique dourada Que ela fique brilhosa Então meninas, de maquiagem era isso E agora vamos Dar o top final Comportar o look Com a tiara E aí 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 Tchau.